Olá, eu sou Márcia Saad, chefe técnica da Biblioteca da Exalc. Hoje eu converso com o professor Gilberto de Moraes, um dos autores do livro As Aves e Seus Amigos, que foi lançado aqui mesmo na biblioteca no último dia 21 de setembro em comemoração ao Dia da Árvore. Antes de começar a entrevista, eu queria falar um pouco, fazer uma apresentação da obra e de seus autores. Foi escrito pelos professores Maria Madalena Vaz, que é de Gonçalves, da Universidade Quintana Roo, no México, e Gilberto José de Moraes, da Exalc USP, com ilustrações de Patrícia Milano. A obra é direcionada ao público infantil, especialmente no período escolar do ensino fundamental. De acordo com os autores, pode ser uma base importante para professores trabalhar em conhecimento em ciências naturais na sala de aula. Professor Gilberto, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do programa Diálogos. Bem-vindo! Obrigado, Márcia. Professor, como surgiu a ideia de fazer um livro para crianças? Na verdade, eu acho que foi uma combinação de fatores. Primeira coisa foi a iniciativa da primeira autora do livro, a professora Maria Madalena, que já esteve aqui na Exalc duas vezes, um período mais ou menos longo, para o trabalho que nós fazemos em conjunto na área de acarologia. A professora Madalena tem o dom de escrever para crianças, ela já tem esse interesse, já vem de algum tempo. E nós combinamos isso com mais a outra colaboradora na obra, que foi a Patrícia Milano, que é uma ilustradora exímia, então realmente ela tem uma habilidade muito grande de fazer representações, ilustrando histórias e isso mais um tema da atualidade, então a questão ainda do desmatamento, o efeito que isso pode ter no ambiente como um todo, a ligação disso tudo com a Exalc, com a missão da Exalc, dos diferentes departamentos, então, e mais, acima de tudo, talvez o interesse em fazer especificamente para crianças. Então nós imaginamos que, como já é do conhecimento de todos, essa influência muito grande que está havendo, embora isso seja um pouco questionado por certas pessoas, qual o efeito real que existe no desmatamento nas mudanças climáticas, independente de comprovação, 100% nunca nós vamos ter certeza de nada, mas isso certamente é um fator que tem que ser levado em conta e está dentro da missão da Exalc. E com isso tudo, então, imaginamos que melhor seria começar pelas crianças, então uma idade em que a mente está totalmente aberta para absorver novas coisas, novos conhecimentos, então achamos muito oportuno se fazer esse trabalho. A Árvore, Seus Amigos, é uma continuação do livro A Incrível Vida no Solo, que também foi lançado aqui na biblioteca, pela mesma editora Feal, que em 2018. A Tia Madalena e o Pedrinho podem ter novos encontros? Teríamos aí uma continuação? Sim, sim, eu acredito que sim. Na verdade, quando nós iniciamos esse esforço em produzir material que pudesse ser utilizado pelas professoras, pelos professores, junto aos seus alunos, iniciar então essa preocupação com a questão ambiental, na verdade nós não tínhamos nenhuma pretensão imediata, nenhum programa de se fazer uma série de livros. Mas eu creio até que nós podemos chegar lá. Então esse é o segundo da série, houve um primeiro até que também foi um pouco diferente naquela época, não com a participação da professora Madalena, mas de uma outra ex-aluna aqui da Exalc, que também gostava muito do tema, e coincidiu também com a época em que nós passamos a ter aqui dentro do campus problema com a febre maculosa. Então aquele primeiro visava principalmente, vamos dizer assim, transferir conhecimento para as pessoas em geral visitarem o campus sobre o papel que tinha então os carrapatos nesse processo de transmissão da febre maculosa. E agora então com essas outras duas obras, a segunda também foi bastante voltada à questão do carrapato, essa terceira agora de uma forma mais geral. Houve uma mudança no mundo como um todo nos últimos anos, aliás, o problema da destruição da natureza, de desmatamento, não é uma coisa nova, é uma coisa que é bastante antiga, já há mais de 100 anos já se escreve sobre isso na literatura nacional e internacional. Naquela época já havia a preocupação de que o desmatamento feito no Brasil, por várias razões, para usar o solo para vários outros propósitos, pudesse levar a alterações climáticas. Como eu disse, isso ainda não é uma questão 100% decidida, mas de qualquer forma é uma grande probabilidade que existe e logicamente, independentemente de esforço nesse sentido, gerar um possibilitário à volta, a questão climática no que era antes ou não, é uma questão de bom senso, que realmente a vegetação tem que ser preservada. Sem dúvida. Mas com a sua vida voltada tanto para a escrita científica, foi um desafio encontrar uma linguagem mais próxima do público infantil? Eu acho que talvez esse seja um dos principais desafios, que nós encontramos na preparação desse livro. E a preparação do livro, então, é como conversar com as crianças. Então, normalmente, quando se escreve um texto, a elaboração do texto, a maior complicação é essa, como escrever de uma forma que a criança se sinta atraída pelo que está escrito. Logicamente, a participação dos pais, dos professores, ajuda muito, porque eles lendo o texto podem complementar as explicações sobre o que é tratado, mas o que ajuda muito mesmo é a questão da ilustração. Então, isso é uma ideia de que vem sendo desenvolvida mais e mais na atualidade, o uso de gravuras atrativas às crianças, com um texto básico que serve, então, para os pais, os mestres em geral, auxiliarem, então, chegar a envolver o interesse da criança, prender o interesse da criança para que aquela leitura seja feita. Então, a senhora acredita que a linguagem lúdica realmente facilita o ensino e a aprendizagem? Sim, exato. Pelo que eu entendo, eu não sou especialista em, vamos dizer assim, educação infantil, mas tenho um grande interesse por isso, como tenho pais, avós e pessoas ligadas a isso, professores em geral. O que nós notamos atualmente é uma tônica geral hoje de que ilustrações têm que ser utilizadas nesse processo. É o que nós fizemos no caso desse livro. Então, juntamos a habilidade que tem a professora Madalena em tratar com as crianças, como escrever, os termos a ser usados, de forma a atrair as crianças, manter, cativar a atenção das crianças. E também da ilustração, então, é a habilidade da Patrícia, que ela tem já há muito tempo, e que, então, a combinação desses dois fatores levaram, então, a isso, a cruzar esse desafio, então, de como escrever para crianças. E essa estrutura, essa forma de conduzir com dois personagens, tudo isso, os dois personagens que vão levando a gente através das páginas, essa estrutura foi pensada realmente para atrair as crianças, não é? Exatamente, isso é. Na verdade, durante o processo de preparação do livro, que durou aí em torno de um ano e meio, dois anos, mais ou menos, inicialmente com a presença da professora Madalena aqui entre nós, depois ela teve que viajar, voltar para o seu país, para o México, em função da pandemia, nós continuamos trabalhando aí em conjunto, pela internet, principalmente, e, então, passamos, houve uma evolução, então, nós começamos com um roteiro básico, né, com uma ideia de capítulos a serem escritos, vamos dizer assim, atores a serem colocados ali, os diferentes insetos, os diferentes componentes ali do ambiente, isso tudo evoluiu durante esse processo. Então, várias das figuras que são apresentadas, que foram preparadas, né, para a apresentação, nem foram utilizadas, né, por essa evolução que houve durante esse tempo. E mesma coisa com relação aos textos, né, então, alguns insetos que, a princípio, na visão da professora Madalena, seria interessante, porque chamam a atenção das crianças, são insetos que, normalmente, nós não temos aqui, então, houve que se fazer um certo ajuste, né, e isso, então, que nós acreditamos que leve, né, é isso agora que nós vamos ver se realmente fomos bem-sucedidos ou não, mas, é, cativar as crianças. Isso, porque, eu pergunto isso porque, na primeira, nesse primeiro livro, né, a gente já tem uma ideia de qual foi a repercussão, porque já foi em 2018, o senhor recebeu, assim, feedback das escolas para as quais a gente enviou os exemplares, se houve realmente, se eles gostaram, eles se interessaram, o senhor deve ter recebido muitos pedidos, né, porque a gente mandou bastante livro, quer dizer, teve, assim, uma repercussão que, até certo ponto, pode ter motivado o senhor a ter feito, os dois a terem feito o segundo, não sei, como foi a... porque esse foi o primeiro, assim, a ser lançado, né? Exato, isso. É, então, nesse ponto que a gente, sempre me lembro bastante aí, de agradecer muito, né, a atenção que tem sido dada, né, a esse trabalho dentro da Exauquia como um todo, pela diretoria, pela prefeitura do campo e pela biblioteca, especialmente, né, nesse processo de difusão, porque pouco adianta se escrever qualquer livro que seja, se esse livro não tiver uma divulgação correta, se ele não atingir aquele público que se queira atingir. Então, nesse caso, por exemplo, estamos pensando em atingir as crianças. Claro. O Exauquia é uma instituição, né, ligada a ensino superior, sim, mas aí estamos desenvolvendo os trabalhos que estamos desenvolvendo exatamente para atingir a sociedade. e as crianças forem parte da sociedade. E as crianças, nesse caso, estão sendo um contato entre a parte científica e o público em geral, de forma a tentar mudar o aspecto da sociedade que é para o qual nós estamos trabalhando. Quer dizer, a USP recebe o recurso que recebe exatamente para gerar resultado para a sociedade em geral. Então, a divulgação, felizmente, está sendo muito bem feita. Nós temos recebido o apoio, como disse, da Prefeitura, da Biblioteca, e distribuímos, então, no caso desse segundo livro, ou melhor, do primeiro livro, da Incrível Vida no Solo, mais de 2 mil exemplares foram distribuídos. Tivemos o apoio muito grande da FIALC em todos os aspectos, desde o começo do livro, recepção do material, avaliação, preparação, editoração e divulgação. Então, com isso, foram distribuídos para muitas escolas, começar pela Secretaria da Educação, aqui de Piracicaba, muitas outras escolas no Brasil todo, vários estados nos escreveram, e a Biblioteca tem colaborado muito nessa distribuição. E nós temos, sim, recebido informações de várias dessas escolas, do uso que vem sendo feito, do material, nas aulas relativas, então, à parte ambiental. Que bom! O programa vai para o intervalo e já nós voltamos. Não saia daí! Foco na evolução que vem a cada dia Seguir o objetivo que é vencer na vida Sua opinião não vai me desanimar Eu sei que tudo isso não me vai compensar Foco na evolução que vem a cada dia Seguir o objetivo que é vencer na vida Sua opinião não vai me desanimar Professor, conforme está mencionado aqui no verso desse livro, o senhor fala que frequentava a casa do seu avô lá em Santa Bárbaro do Oeste, onde já demonstrava-se uma curiosidade pela natureza, porque a casa tinha um quintal grande, árvores, hortas, enfim, animais pequenos, insetos que povoavam por lá. O senhor pode contar algo sobre isso para a gente? Ah, pois não. Na verdade, a casa não era assim tão grande, nem o quintal era grande, mas na época, para mim, parecia um ambiente enorme. Na verdade, a casa era relativamente pequena. No entanto, eu acho que o que me atraiu mais inicialmente para pensar em ser um aluno da ISAUC, depois vim até a ISAUC fazer o curso de agronomia e mais tarde, então, continuar com outros aspectos, principalmente ligados à parte de pragas, minha relação com o departamento de entomologia e a carologia. Eu acho que foram outros fatores, o centro todo, acredito que seja essa casa do meu avô, porque eu cheguei até a morar um bom tempo, alguns anos com ele, e ele tinha outras atividades, era funcionário de outras empresas, de Santa Bárbara, e, no entanto, todos os dias, pela tarde, final de semana, ele gostava muito de trabalhar com a terra. Então, nesse quintal que tinha, que era relativamente grande, ele tinha ali algumas árvores, então, alguns abacateiros, mangueira, e também diversas plantas de menor porte, por exemplo, eu gostava muito de plantar mandioca, batata, só não gostava muito de plantar hortaliças, por quê? Porque hortaliça, normalmente, ele quer que a pessoa esteja ali no dia a dia, que tenha um conhecimento mais aprimorado, que não era o caso dele, ele gostava muito do ambiente, mas isso era muito comum naquela época, nos anos 50, nos anos 60, porque as cidades brasileiras eram, normalmente, muito pequenas, então, tirando-se aí Campinas, São Paulo e outras cidades, hoje, né, bastante grandes, na época, quase todas eram cidades pequenas, tinham um relacionamento muito grande com a área rural. Então, todo mundo tinha alguma coisa a ver com a natureza, e era o caso dele, então, ele também gostava muito disso, eu também trabalhava, né, numa empresa lá de Santa Bárbara, eu trabalhava no escritório e tinha ali o meu chefe, o senhor Henrique, então, o senhor Henrique me pedia para, periodicamente, ir lá e encher o copo d'água, ele tinha que tomar água o dia todo, tinha problema renal. E, então, quando eu ia, devido em quando, ele não tinha outras coisas para fazer, então, conversava comigo, né, sobre o que eu precisava fazer no futuro, então, ele contava sempre de um amigo que tinha, que ganhava a vida, a profissão dele era trabalhar com insetos. E eu acredito que isso, então, foi o que me levou mais a me interessar por esse aspecto da natureza. E, como eu disse, quer dizer, era uma coisa muito comum na época, né, essa relação, né, com o ambiente, e acredito que isso é que tenha... Mas isso traz também memórias afetivas para o senhor, não? Exatamente, é. Então, muitas coisas ocorrem, mais ou menos, por acaso, outras coisas são combinações de fatores, né, que ocorrem no dia a dia, né, e que, às vezes, a gente tem que estar, graças a Deus, por ter tido aquela combinação de coisas que, quando você gosta daquilo que está fazendo atualmente, até depois, como adulto. Que bom! A sua sugestão também, aqui no livro, para que a obra pudesse, aproveitar a obra para se ler ela num piquenique, né, debaixo de uma árvore prontosa, eu achei muito interessante. O senhor já teve essa experiência com alguma das crianças da sua família? Já fez isso? o piquenique. Na verdade, eu não posso dizer que sim. Quer dizer, praticamente, a questão do piquenique é quase que uma fantasia. É uma fantasia que, vamos dizer assim, que é usada aí, né, talvez até que... Eu notei isso muito que eu passei durante algum tempo, fiz a minha pós-graduação nos Estados Unidos, e então lá, isso é muito comum. E talvez isso é que tenha mais marcado, e me feito pensar periodicamente na questão dos piqueniques. Eles gostam muito de fazer isso, me lembro até de algumas vezes que veio para cá meu ex-orientador, com a sua esposa, ela era de uma certa idade, e todas as vezes que vinha, ele veio várias vezes para cá, gostava muito do Brasil, considerava como sendo o seu segundo país. E ele, então, cada vez que vinha, gostava sempre de final de semana fazer um piquenique, uma praça. Então ia lá, a Artur Nogueira tinha ali uma praça pequena, mas eles sentavam ali, punham uma toalha no chão e gostavam de fazer um piquenique. Aí ele ia para a água dele, e dói a mesma coisa. Então isso tudo, né, me levou a pensar, assim, uma fantasia como uma tarde, né, que nunca tem fim. Uma tarde que começa, como dizia sempre a esposa dele, quando ele estava fazendo alguma coisa que, pela qual, do que gostava muito, né, por exemplo, quando estava em casa, conversando, ela falava sempre assim, em inglês, né, gostaria que esse momento nunca terminasse. Então eu achei isso muito interessante. Isso ocorre, né, na fantasia, num piquenique. Você tem a tarde toda, nunca termina. Então tem um tempo suficiente para você ler um livro, por exemplo, né, que logicamente não dá para ler um livro desse num piquenique, mas dá, né, para se ter uma ideia e discutir, então, com outras crianças, com colegas, familiares ou não, tal, né, então é uma oportunidade, né, de se discutir o conteúdo desse livro. Muito apropriado por estar na natureza. É, a sua sugestão já deu frutos, já tem pessoas querendo fazer isso. Opa, muito bom. Agora, falando do professor Gilberto de Moraes, pesquisador, né, entomologista, entomologista, carologista, enfim, eu só poderia contar um pouco da sua trajetória agora profissional, como professor, pesquisador, enfim. Ah, sim. Bom, eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, né, então nasci aí na cidade vizinha aqui e nessa época, nos anos, comecinho dos anos 70, quando eu trabalhava, então, lá com o Sr. Henrique, né, que contava muitos dos seus conhecidos, que ganhavam a vida estudando insetos, né, então isso me deu o interesse em vir aqui para a Exalc também e fazer coisa parecida. Tive oportunidade, tinha um parente que trabalhava aqui, que era o Sr. Soriano, Soriano era motorista aqui da Exalc, durante todo o tempo ele se aposentou aqui como motorista na Exalc. E mais outros colegas conhecidos também, então, comecei aqui em 72, na Engenharia Agronômica, terminei em 1975. E para mim, a felicidade, né, isso são coisas que acontecem assim, como eu digo, são coisas que a gente tem que dar graças a Deus por ter ocorrido, porque poderia ser bem diferente, foi na época em que a Embrapa estava se implantando no Brasil todo, nessa época, meados dos anos 70. Lembro disso. Pois é. Então, na minha turma, por exemplo, muitas pessoas, dezenas de informantes, passaram a trabalhar na Embrapa. Exato. e fui contratado, né, imediatamente, logo em seguida, né, em 76 ainda, eu fui para mestrado, contratado já com esse objetivo, né, de primeiro, antes de me integrar a qualquer centro, fosse fazer um mestrado nos Estados Unidos. E fiquei lá, fiz o mestrado, voltei, logo em seguida, em 78, então a Embrapa falou, você vai trabalhar em Petrolina, Pernambuco. Ah, sim. Na época, quando se falava em trabalhar em Nordeste, era um desafio. A maior parte das pessoas tinham muito receio, muito medo, porque era uma situação totalmente diferente de hoje. Hoje, quem vai para a Petrolina tem uma outra visão. É um mundo maravilhoso. É um... Eu costumo dizer que se todas as cidades no Brasil crescessem, se desenvolvessem, como desenvolveram a Petrolina, o Brasil seria uma das maiores potências do mundo. Seguramente. Eu consegui ver isso desde que cheguei lá, estive agora recentemente, viu grande desenvolvimento. A agricultura brasileira, hoje, em grande parte, é aquela região, é um exemplo, assim como várias outras áreas do Brasil hoje, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e muitas outras regiões que não eram tradicionalmente agrícolas. Então, fiquei lá em Petrolina até... Comecei em 78, fiquei ligado à Petrolina, o centro da... Do semiárido, né? Do semiárido, exato. Até 1988. Em 88, eu vim para cá, para a região novamente, fiquei ainda na Embrapa, aqui em Jaguariúna, até 97. Então, um bom período também, que tive oportunidade de trabalhar com muitas coisas, inclusive participar da implantação do primeiro quarentenário do Brasil, para a introdução de agências de controle biológico e com muitos colegas, conhecidos, que estavam ali durante muito tempo, lá, até 97. Em 97, eu tive a infelicidade de vir para a Exalc. Era na época que, aqui na Exalc, então, havia uma vaga, para substituir o professor Carlos Fleschmann, o departamento de zoologia, na época. Então, esse departamento, eu comecei a trabalhar na zoologia. Depois, o departamento desapareceu e se integrou, então, algumas pessoas se integraram no departamento de entomologia, que depois se fundiu com a fitopatologia e, novamente, depois se separou. Então, nós temos fitopatologia e entomologia. Sim. E eu, então, estive aqui até o final da, até a minha aposentadoria, foi 2018, e continuo ainda muito ligado, totalmente dedicado, aí, né, ao departamento de entomologia e acarologia e colaborando com a Exalc naquilo que é possível, né, então, ainda, essa, mais ou menos, é a história. E ainda também contribuindo com a sociedade em relação à educação, né, à arte-educação, que é importante e eu acho que é uma iniciativa ainda muito pequena, porque poucos professores acabam saindo desse ciclo da pesquisa, da produção de textos científicos, né, mas, então, eu queria dizer que os livros impressos estão quase se esgotando, mas a gente tem a versão digital que está no portal de livros abertos da USP, cujo link vocês veem aí na sua tela e podem ficar à vontade para fazer os downloads enquanto quiserem. Eu agradeço ao professor Gilberto José de Moraes por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Márcia, muito obrigado. Agradeço a você também que esteve conosco e já te convido para uma próxima edição. Até lá. Tchau.